Fala rapaziada, beleza? O NEPJ na área, mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo e hoje vou falar de um fato que eu na verdade eu vivi esse fato, presenciei passei que é a melhor resposta que eu recebi dos últimos mil anos vamos botar assim sobre o que está acontecendo com a música no Brasil vamos falar do Brasil, que a gente é brasileiro então vamos lá estou eu humildemente na minha caminhada matinal, descendo para comprar aquele pãozinho quentinho, para tomar aquele café e de repente passo pela praça tem um carro de som alto pra caramba, escutando um forró, com uma mulher cantando tudo desafinado meu irmão, estava feio feio aí eu parei um cara veio falar comigo que é conhecido, não é amigo conhecido tá bom, e aí André, beleza? beleza e tal aí eu não aguentei, né cara aquilo estava me incomodando eu perguntei eles estavam tomando uma birita lá do lado do carro curtindo pra caralho como se fosse uma música pancada já estava curtindo o alto de manhã já perturbando os vizinhos mas tudo bem mas o fato é que era uma coisa horrível cara, uma poluição sonora medonha medonha os agudos desafinados da mulher e estava por dentro das entranhas dos ouvidos e da coluna pertebral que meu irmão dava uma dor lá no útero mas beleza perguntei, cara não tive como não perguntar cheguei e perguntei pô cara, o que faz o ser humano ouvir uma parada dessa aí velho na boa o que que faz? não, cara essa cantora aí é uma cantora de muito sucesso é respeitada eu olhei e pensei pô é mesmo, velho é aí perguntei de novo mas o que que faz o cara ouvir assim e tal eu sei que o pessoal que gosta de forró que gosta de funk que gosta de sertanez essas paradas aí beleza, cara tem até uns artistas que se dá pra ouvir mas essa cantora aí totalmente desafinada velho aí ele não, cara porque hoje em dia a galera a moda é essa mesmo é curtir os cantores que não sabem cantar aí ô cantores que não sabem cantar é, cara porque antigamente só fazia sucesso quem sabia cantar hoje não qualquer um faz pronto ele me respondeu eu simplesmente falei valeu, brother fui lá comprar meu pãozinho porque não tem mais o que discutir não tem o que polemizar né vamos criticar vamos debater não tem a resposta tá aí se você nunca teve a resposta sempre ficou em dúvida discutindo com o seu colega na internet tá aí a resposta tá aí a resposta não precisa mais discutir pô é só você aceitar vai dizer o que? e continue curtindo as coisas que você curte né filtre né o que você quer ouvir beleza? divulga o canal pro seu amigo esse aqui é o Circuito Ativo um videozinho pra desopilar é a campanha tá aí tá mixando na escola é vamos te levar isso aí pra outros lugares tá cara pra ajudar mais gente né porque eu sinto que tem mais pessoas que precisam dessas informações tem hora que eu olho pra cá eu fico meio vesgo né tem que olhar pra cá um abração até a próxima videoaula divulga o canal pro seu amigo sininho tá que vem mais vídeo aí um abraço fui oi tchau